Boa tarde, senhor presidente, deputado subtenente Bernardo, mas para mim, coronel Bernardo. Senhoras e senhores deputados, queria fazer, no início da tarde de hoje, duas reflexões. Uma sobre a postagem do vereador Carlos Bolsonaro, o filho mais jovem do atual presidente da República, que afirmou que as transformações que o governo do pai do mesmo, o senhor Jair Bolsonaro, deseja fazer, se dão de forma muito lenta, num regime democrático. Essa afirmação desse intrépito jovem, é uma informação profundamente inconsequente. Consequente, uma afirmação, que eu diria até, com viés de crime, porque ele está querendo que tenhamos um regime de exceção, porque fora do regime democrático, qualquer outro regime é de exceção. Esquece ele, que nós tivemos eleições em dois turnos, em outubro, novembro do ano passado. E o senhor Jair Messias Bolsonaro, Messias é um nome próprio, não tem nada a ver com o nome do Salvador, o senhor Jair Messias Bolsonaro, foi eleito democraticamente pelo voto popular. Então, quero dizer que ele ascendeu ao poder máximo desse país, através do voto popular. E esse mesmo voto popular, deu o mandato de senador ao seu filho primogênito, Flávio Bolsonaro. Deu ao seu segundo filho, o senhor Eduardo Bolsonaro, o mandato de deputado federal. E também o senhor Jair Bolsonaro, deu a Carlos Bolsonaro, o mandato de vereador. Porque ele, pelas pernas próprias, não teria conseguido esse mandato. Tudo conseguido no regime democrático. E o vice-presidente da república, eleito pelo voto popular, foi o general Mourão. Ora, como pode pessoas que foram ungidas pelo voto popular, começaram a querer articular, para acelerar processos, não sei que processos, podem ser processos vice, mas querer acelerar processos através de regime de exceção. Aí fico me lembrando, subtenente, deputado Bernardo, que a nossa sociedade pós-industrialização se deu num período de racionalidade, de criar uma ordem democrática, dentro de um regime capitalista, onde florescesse a dignidade, o respeito aos direitos humanos. Essa fase da nossa história foi denominada de iluminismo. E no berço dessa história, veio um contraponto, chamado o fascismo, que também queria implantar uma ordem no sistema capitalista, através de Adolfo Hitler, na Alemanha nazista, que virou essa ânsia de dominação com a criação de uma nova ordem, gerou a Segunda Guerra Mundial, em que se juntaram três países que formaram o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Roma, Berlim e Tóquio. E que exterminou o nazismo, seis milhões de judeus. Uma das maiores carnificinas da história. No momento que nós vivemos, uma declaração desastrosa, criminosa, do vereador Carlos Bolsonaro, no momento que os ódios dominam os extremos, essa declaração faz muito mal à democracia. E eu não estou em nenhum dos dois extremos, porque os extremos muitas vezes se unem em objetivos que não são os melhores. Então, estou fazendo essa primeira fala para repudiar veementemente a declaração do vereador Carlos Bolsonaro, querendo excitar a sociedade e, principalmente, aqueles seus familiares que estão no poder, que o regime de exceção poderia ser uma alternativa à democracia para os processos, não sei quais, serem acelerados nesse país. Só se forem os piores processos. Já diz o ditado popular, para conhecer o vilão, basta lhe dar o bastão. Se o regime democrático tem as suas fragilidades no que concerne à corrupção, imagine os regimes ditatoriais que não são transparentes, que as casas legislativas são fechadas ou estão subordinadas ao ditador de plantão. Aí mesmo que a violência, a corrupção toma conta do sistema. Então, fica aí a advertência. A segunda, para terminar, senhor presidente, diz respeito à discussão que envolve a estação do metrô da Gávea. Ontem, o governador recebeu um grupo de parlamentares, o reitor da PUC, a Associação de Moradores da Gávea, para discutir a declaração imprópria que o governador havia dado, dizendo que ia retirar a água da estação que está lá para conter as pressões e não desabar e substituiria por um aterro, encheria aquele buraco de terra. Encher um buraco de terra não é tão simples, porque você tem que botar esse material em camadas, compactá-lo, porque se ele ficar solto, ele vai se acomodar e as pressões de teto não vão estar seguras. Então, não é algo fácil. Além disso, tem lá, em outro local, ainda enterrado, com o Estado pagando por isso, o Tatuzão, que é aquele equipamento enorme de abrir túnel, que foi comprado à época, lá em 2013, por aí, por 100 milhões de reais pela empreiteira. se fizer a correção do dólar, talvez se tenha dobrado de preço. E o Estado, para a manutenção disso, gasta mais de 2 milhões de reais por mês. A PUC, através do seu corpo técnico, que lá tem escola de engenharia, apresentou uma solução que o melhor não seria ficar nem com água, nem com terra. Seria, pelo menos, acabar a obra bruta, com as estruturas existentes, para aquilo ficar sólido e o dia que o Estado tivesse dinheiro, continuar a obra. E nessa conversa, o governador começou a vislumbrar alguma saída, que estaria na mão, e todos nós sabemos, do Ministério Público Estadual, que embargou a obra, para ela não continuar, porque as empreiteiras estavam todas na Lava Jato, do Ministério Público Federal, que retém recursos apreendidos dessas mesmas empresas da Operação Lava Jato, e do juiz Bretas, que é quem decide, junto com o Ministério Público e o Estado, o caminho do dinheiro. Então, pode ser que nessa articulação, e o governador sendo ex-juiz federal, ele possa também ter uma atuação para mediar esse conflito. O que nós queremos é que toda aquela região fique em insegurança e não se jogue dinheiro fora, porque aquilo teve gastos. Pelo menos, preservar para um momento futuro, concluir aquela estação. Mesmo se não for feito agora, acabar o que a gente chama obra bruta, toda a parte estruturante daquele imenso buraco que é a estação. queria fazer, então, esse segundo depoimento, pedir desculpas à Vossa Excelência, porque me excedi no tempo, mas dou por terminado a minha fala. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.